Agora me regozijo desde quando aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com ele estou liberto do perigo e do mal Quando ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim Ok, que toda honra e toda glória seja dado ao nosso Senhor Meus queridos irmãos e amigos, ouvinte da palavra de Deus Nesta manhã vos saúdo a todos com a paz do Senhor Para nós é motivo de alegria Estarmos aqui mais uma vez nesta manhã Para junto programarmos o Evangelho Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Para nós é motivo de alegria Estamos muito felizes Por Deus nos conceder mais um dia de vida Por Deus nos conceder uma noite de descanso E um dia que se inicia E aqui estamos nós Para a honra e glória do nosso Senhor Para proclamarmos o Evangelho de salvação Vamos começar o trabalho desta manhã Com uma oração Em seguida a irmã Beta Estará louvando o Senhor com dois hinos Da nossa harpa cristã Bendito e maravilhoso Deus Pai Celestial, muito obrigado Deus querido Por essa oportunidade de estar mais uma vez Aqui em praça pública Para divulgação do teu Evangelho Continua conosco nos abençoando Abençoa de uma maneira especial Quem vai participar Diretamente ou indiretamente Deste trabalho Abençoa Senhor principalmente Quem vai ouvir E que nesta manhã O amor, a paz, a graça E a misericórdia de Deus Se estenda por toda a população Em nome de Jesus Salve a amada Igreja de Deus Com a paz do Senhor Amém? Glória a Deus Vamos adorar o nosso Deus Com o 570 Glória a Deus Ao fim dar o labor desta vida Quando a morte em teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vai aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tu procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vai aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tem manchada tua alma Tem manchada tua alma e não pode Contemplar o sombrante de Deus Só os crentes de coração limpos Poderão ter o gozo nos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vai aceitar Vida ou morte qual vai aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus Mas somente Jesus Decide deixar teus pecados Entrega tua vida a Jesus Trilhará se na última hora Trilhará se na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vai aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Glória a Deus, aleluia Santo é o nome do Senhor Glória a Deus, aleluia Vamos adorar o nome do Senhor Com o número Aleluia Com o número 15 Glória a Deus Ó, com cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E o seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mais um dia senti Meu pecado e vi Sobre minha espada da lei Apressado fugi Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Conditoso então este meu coração Conhecendo o excesso amor Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Aleluia Glória a Deus Aleluia Qual é aquele Quanto é a luz Ele Que é Jesus Quatrocentos e Agora lá Glória a Deus Quatrocentos e noventa e cinco Parece Quatrocentos e noventa e cinco Eu li que Jesus fora preso De dor a minha alma vibrou Eu antes assim não sentia Agora isto a mim empolgou Eu li que ele foi conduzido A corte de Jerusalém Ali padeceu grande afronta Foi coroado de espinho também Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Eu li que Jesus foi julgado Uma cruz muito pesada levou E nela por mim expirando Os meus e os pecados tomou Enquanto na cruz pendurado Uma lança a seu lado furou Na esponja lhe deram vinagre E ele por mim o tragou Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Depois José de Arimateia E outros discípulos também Também eram em um sepulcro E os guardas vigiavam bem Enquanto no mundo ele disse Que havia de ressuscitar E Deus fez então um milagre Fazendo dos mortos tornar Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Os guardas ainda vigiavam Quando o anjo veio do céu E a pedra que estava na porta Com grande poder removeu Depressa os laços caíram E o plano de Deus era assim E a luz e a vida resplandeci E tudo foi tudo por mim Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Glória a Deus Aqui é uma história muito maravilhosa Porque foi onde o nosso Deus Pagou todo o preço Na cruz do Calvário Para nos dar o direito de vida eterna E de salvação Eu agradeço a rica oportunidade Em nome do Senhor Jesus Amém Graças a Deus Glória a Deus Que Deus continue nos abençoando Vamos fazer a leitura da palavra de Deus Nesta manhã Louvado seja o nome do Senhor Em seguida Logo após a oração O irmão Edmilson estará louvando o Senhor Com mais um hino Salmo 28 Salmo 28 Você pode marcar E quando chegar em casa Você procurar sua Bíblia E você pode meditar Neste salmo maravilhoso Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Salmo de Davi Número 28 Que está escrito assim A ti clamarei A ti clamarei Ó Senhor rocha minha Não emudeças para comigo Não suceda calando-te tu a meu respeito Que eu me torne semelhante aos que descem a cova Ouve a voz das minhas súplicas Quando a ti clama Quando a ti clamar Quando levantar as minhas mãos Para o oráculo do teu santuário Não me arremesses com os ímpios E com os que praticam a iniquidade Que falam de paz ao seu próximo Mas tem o mal no seu coração Só esses versículos Bendito e maravilhoso Deus Pai Celestial Muito obrigado Deus querido Por essa oportunidade Pelos louvores Já entoado em teu nome Pela leitura da tua imutável palavra Muito obrigado Deus querido Por tudo Pelos teus filhos Tuas filhas Que aqui já estão conosco Nesta manhã Continua conosco Nos abençoando Abençoa quem ainda vai louvar Quem vai pregar Abençoa Senhor Em tudo que seja feito aqui Seja para a honra e glória Do teu santo nome Continua com todo o teu povo Em nome de Jesus Amém Vamos ouvir o servo do Senhor Louvando a Deus com mais um hino Aleluia Glória a Deus Aleluia Bendito seja Deus Para todos sempre Vou louvar com o hino número 310 Da nossa arpa cristã Jesus é o Redentor Que veio nos salvar Do mundo de horror Das ondas deste mar A todo o que crê Vitória lhe dará Também real poder Que gozo lhe trará Avante eu vou Avante eu vou Para entrar no céu Na divina almanção Tenho gozo muito profundo Jesus no coração Não olhando para o mundo Avante eu vou Jesus meu salvador Ao céu me levará E do destruidor O corpo esmagará Ao caro Redentor Fiel a que serei Fiel a que serei A ele com fervor Do nosso criador A igreja elevará Dos santos do Senhor Em glória e poder Jesus regressará Seus servos Amém Pois breve voltará Avante eu vou Avante eu vou Para entrar no céu Na divina almanção Tenho gozo muito profundo Jesus no coração Não olhando para o mundo Avante eu vou Eis que virá Jesus Afim de me levar A desfrutar em luz O seu amor sem par Abraão, Isaac e Jó Ali no céu Verei Jacó Com ele Searei Avante eu vou Avante eu vou Para entrar no céu Na divina almanção Tenho gozo muito profundo Jesus no coração Não olhando para o mundo Avante eu vou Eu agradeço a rica oportunidade No nome amado Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Glória a Deus Quanta alegria Quanta satisfação De estarmos aqui Nesta manhã E termos a plena certeza Que Deus Está permitindo Mais uma vez Que esta população Este feirantes Possam ouvir Mais uma vez A proclamação Do evangelho Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Porque o evangelho É salvação Para as nossas almas Portanto Meu querido amigo Ouvinte Nesta manhã Você tem mais Uma oportunidade Como falei No sábado passado Quem sabe Se hoje Será o dia Mais importante Da sua vida E para que isso Se torne o dia Mais importante Da sua vida É necessário Que você Dê um passo A frente É necessário Que você Além de ouvir O evangelho Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que nos garante Que é salvação Para todos Que nele crê Também nesta manhã Você possa tomar A sua decisão Aceitando a este Jesus como Salvador Louvado seja o nome Do Senhor Vamos ouvir A irmã Beta Louvando o Senhor Com mais um hino Em seguida Estaremos ouvindo A mensagem Desta manhã Com a nossa Querida irmã Bianca Glória a Deus Aleluia Vamos adorar O nosso Deus Ele habita Glória a Deus Santo é o nome Do Senhor Toda honra E toda glória Para o nosso Deus Só Ele é digno De adoração De louvor E de gratidão Nos céus E na terra Oh glória Aleluia Louvado e engrandecido É o nome Do nosso Deus Aleluia Filho meu Visto tua luta E teu sofrimento Plano tua vida A todos teus momentos Mas filho querido Não tem sido fácil Filho meu Sei que achou Que eu não estava Quando precisou Chorando Me pediu socorro Não consigo não Mas estou aqui Segura e firme Em minhas mãos Não desespere Filho meu Não te assombro Estou teu Deus Quando pensas Que estás só Estou te levando No colo As tuas mãos Estou segurando A tua vida Estou guardando Se o mar em frente Aparecer Eu abro ele Filho meu Oh, aleluia Oh, aleluia Louvado e engrandecido E exaltado É o nosso Deus Eita glória Só ele é digno Eita, aleluia Eita, aleluia Santo é o nome do Senhor Aleluia Filho meu Traz de resto Você só encontrou Estou caminhando Sozinho Eu estou Sabe, filho Não te deixo Você desamparado Oh, mãe Oh, mãe Pode se esquecer Do filho que gerou Seu melhor amigo Nunca te magoou Pode te magoar Mas eu jamais Eu jamais vou te deixar Não desespere Filho meu Não te assombre Estou Teu Quando pensas Que estás só Estou te levando No colo As tuas mãos Estou Certurando Tua vida Eu Estou Guardando Se o mar Em frente Aparecer Eu abro Ele Filho Tenha fé Não te esperes Filho Meu Não te assombre Estou Teu Quando pensas Que estás só Estou Te levando No colo As tuas mãos Estou Certurando Tua vida Eu Estou Guardando Se o mar Em frente Aparecer Eu Abro Ele Filho Tenha fé Minha fé Minha fé Tenha fé Minha fé Oh glória a Deus Eu agradeço a rica oportunidade Em nome do Senhor Jesus Amém Louvado seja o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Confesso que mais uma vez estamos muito felizes Por estarmos aqui nesta manhã Louvado seja o nome do Senhor Prepare o seu coração Prepare a sua alma Porque neste momento Vamos fazer uma oração A Deus Para continuar abençoando a sua filha A sua serva Que vai nos trazer a mensagem nesta manhã Bendito e maravilhoso Deus Aqui está tua filha Irmã Bianca Senhor Que aceitou de todo o coração A vir colaborar conosco nesse trabalho Aqui nesta praça Pai eu sei que tu és com ela Mas eu te peço Senhor E reforço Em nome de Jesus Continua com a tua filha Dando a ela tudo aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã Para que o teu nome seja glorificado E a alma venha render-se aos teus pés Em nome de Jesus Nós te pedimos todas essas bênçãos Derrama bênçãos maravilhosas neste lugar Nesta manhã Senhor É o que nós te pedimos em nome de Jesus Tem uma senhora aqui Antes da irmã Bianca começar a pregar Louvado seja Deus Aceitando a Jesus como salvador Mais uma alma que se rende aos pés do Senhor Traz ela aqui em nome de Jesus Bora fazer uma oração para a senhora Bendito e maravilhoso Deus Pai Celestial Neste momento Senhor Eu te apresento esta senhora Que a partir deste momento O Senhor está te confessando Como o Senhor e salvador da sua vida Pai eu te peço em nome de Jesus Escreve o seu nome no livro da vida E perdoa todos os seus pecados Todos os seus erros Tudo o que ela praticou que não agradou a ti Joga Senhor no poço do esquecimento E escreve o seu nome no livro da vida Para que a partir de hoje Ela se torne uma nova criatura E possa ter uma nova vida Senhor abençoa Para que o brilho da salvação Possa brilhar no seu corpo No seu rosto No seu andar No seu falar No seu praticar Para que todos Ao olhar para ela Possa sentir o teu poder na sua vida Abençoa a sua família Abençoa demais familiares Para que todos possam vir aceitar a Jesus Através do seu testemunho Todos possam te aceitar como salvador Muito obrigado Pai querido por tudo É o que nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém Louvado seja Deus A paz do Senhor Que Deus te abençoe Louvado seja o nome do Senhor Vamos ouvir a pregação da palavra Com a nossa querida irmã Bianca Aleluia Glória a Deus Nesta manhã eu cumprimento a todos Com a paz do nosso Senhor Jesus Que essa paz habite e reine nossos corações Não somente hoje Mas até a vinda de Jesus Para nós é motivo de grande alegria Estar aqui nesta manhã Para falar do nome precioso O nome mais lindo O nome mais poderoso O nome daquele que é digno De toda honra De toda glória De todo louvor O nome daquele que era Que é e que há de vir Daquele que é o primeiro Que é o último Do alfa e o ômega O princípio e o fim Aquele que tem um nome maravilhoso Aquele que é conselheiro Deus forte Príncipe da paz O leão da tribo de Judá O todo poderoso Aquele por quem um dia Todo joelho se dobrará Na sua presença O nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Nesta manhã eu irei ler Uma passagem na carta de Paulo a Tito No capítulo 2 E o versículo 11 Que diz assim Porque a graça de Deus Se há manifestado Trazendo salvação A todos os homens Louvado seja o nome do Senhor Lendo novamente Porque a graça de Deus Se há manifestado Trazendo salvação A todos os homens Louvado seja o nome do Senhor Eu quero te dizer Meu amado Que nesta manhã Você é um privilegiado Por estar ouvindo A palavra do Senhor Essa palavra que tem poder O evangelho que tem poder Apóstolo Paulo vai dizer Porque eu não me envergonho Do evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus E Cristo Como é um filho amoroso E obediente Obedeceu a ordem Do seu Pai lá no céu E desceu aqui na terra Para nos dar a salvação Tendo em vista Que a humanidade Estava corrompida Romanos 3 e 23 Vai nos dizer Porque todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus Cada um de nós Como ser humano Todos nós Somos pecadores Romanos 3 e 10 Também vai nos dizer Que não há um justo Deus olhou para a terra E não viu um justo Nenhum justo sequer Então Jesus viu A necessidade de salvação Deus olhou para a terra E viu que não havia um justo Não havia quem pudesse Se salvar Então enviou Jesus ao mundo Para nos dar a salvação João 3,16 Vai nos mostrar O tão grande amor de Cristo Por nós João 3,16 João 3,16 O mundo de uma tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Louvado seja o nome do Senhor Então Cristo demonstrou Esse amor A obediência ao Pai amado E o amor pela humanidade Quando ele se entregou Na cruz do Calvário Por cada um de nós Por mim e por você E é por isso Que nós estamos vivendo No melhor período Que é o período Chamado graça Meu amado Mediante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus Louvado seja o nome do Senhor Então A salvação A porta da graça Está aberta Para cada um de nós Cada ser humano A porta da graça Está aberta A salvação Ela é de graça Porque foi Cristo Que morreu na cruz Por cada um de nós Por cada um de nós Para nos dar a salvação De glória com ele Louvado seja o nome do Senhor Mas é necessário Que nós tenhamos Uma atitude Uma atitude de fé De crer no Filho de Deus De crer no Unigento Que ele é o único E suficiente Salvador A palavra de Deus Vai nos dizer Que só há um mediador Entre Deus e o homem E esse mediador É Jesus Cristo Louvado seja o nome do Senhor Então nós como criaturas Vindas de Deus Nós somos totalmente Dependentes de Deus Não há como o ser humano Viver no mundo Sem ele ser dependente Do Criador dele Que é o nosso Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus E Deus tendo essa preocupação Enviou Jesus para morrer Por cada um de nós E Cristo veio aqui Morreu Ressuscitou ao terceiro dia E subiu aos céus Mas ele nos deixou uma promessa Ele disse Não se turbe Vossos corações Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou-lhe teria dito Pois vou preparar Vos lugar E se eu for E vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Louvado seja o nome do Senhor Então nós temos Esta promessa Que Cristo virá Um dia nos buscar Mas ele deixou A sua igreja Para levar a sua palavra E é por isso Que nós estamos aqui Nesta manhã Falando do seu Tão grande amor Marcos capítulo 16 e 15 Vai nos dizer Ide por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Quem crer Quem crer for batizado Será salvo Porém Quem não crer Será condenado Então meu amado É tendo esse conhecimento De que Há condenação Para o ser humano Que nós estamos aqui Nesta manhã Para te dizer Para trazer O evangelho De Jesus Cristo Para que tu seja salvo Para que cada ser humano Seja salvo Louvado seja o nome do Senhor Nós estamos aqui Em obediência Ao ídia do Senhor Jesus Que disse para nós Para nós pregarmos A toda criatura também Assim como foi pregado Para nós um dia Hoje nós estamos aqui Nesta manhã Para trazer o evangelho Para trazer a sua palavra O evangelho Que é vida Que é paz Louvado seja o nome do Senhor Porque a palavra de Deus Vai nos dizer Que se nós nos limitarmos Apenas nesta vida Nós somos os seres Mais dignos de misericórdia Nós temos que enxergar Além desta vida aqui Porque nós sabemos Que existe a vida eterna E onde é que você Quer passar a sua vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor Então é necessário Que haja arrependimento Da parte do ser humano Atos 3 e 19 Louvado seja o nome Do nosso Senhor Jesus É necessário que haja arrependimento Da parte do ser humano Só a partir do arrependimento E fé É que o ser humano Vai alcançar Vai alcançar a misericórdia do Senhor Atos 3 e 19 Vai nos dizer o seguinte Louvado seja Deus Toda honra Toda glória Seja dada ao nome Do nosso Senhor Deus 3 e 19 Diz assim Arrependei-vos E convertei-vos Para que sejam Apagados Dos vossos pecados E venham assim Os tempos de refrigério Pela presença do Senhor Louvado seja Deus Então é esta mensagem Que nós pregamos De arrependimento Cada um de nós Precisamos Nos arrepender Diante de Cristo Nos arrepender Dos nossos pecados E crer que Cristo Tem poder Para salvar As nossas almas Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Aleluia Deus Louvado seja O teu santo nome Aleluia Jesus Atos 17 e 30 Também vai nos dizer o seguinte Cristo nos fala Que é por meio Do arrependimento Que nós vamos Chegar a Ele Atos 17 e 30 Diz assim Mas Deus Não tendo em conta Os tempos da ignorância Anuncia agora A todos os homens E em todo lugar Que se arrependam Louvado seja O nome do Senhor Então meu amado Nós entendemos Que só a partir Do arrependimento E entendendo que Só Cristo É o salvador Das nossas almas Desta forma Nós adquirimos Salvação A porta da graça Ainda está aberta Mas é necessário Confessar o nome De Jesus Aqui na terra É necessário Reconhecer Que Ele é o nosso Único e suficiente Salvador Mateus 10 e 32 Vai nos dizer Aquele que me confessar Diante dos homens Eu também O confessarei Diante de meu Pai Que está no céu Louvado seja O nome do Senhor Jesus Então é necessário Que nós fazermos Essa confissão De fé Reconhecer Cristo Como o único E suficiente Salvador Das nossas almas Ele está de braços Aberto Nos esperando Mateus 11 e 28 Vai nos dizer assim Vinde a mim Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrareis Descanso Para as vossas almas Louvado seja O nome do Senhor Então Nós entendemos Que Cristo Cristo ele é humilde Ele é amoroso Ele é tão amoroso Que ele já provou O seu amor Por cada um de nós Morrendo naquela cruz Uma morte dolorosa Uma morte dura Ele morreu por cada um de nós Foi por mim Foi por você Você pode imaginar Que hoje nós somos Mais de 7 bilhões De pessoas nesse planeta E ele te conhece Ele conhece Ele conhece Cada um de nós O Salmo 139 Vai nos dizer Que antes Que nós fôssemos formados Ele já nos conhecia Louvado seja O nome do Senhor Então ele conhece O nosso sentar O nosso levantar Ele conhece Tudo ao nosso respeito Mas o nosso Deus Ele é humilde Ele é amoroso Morreu na cruz Para nos salvar Mas ele não força Ele não força Nos a aceitá-lo Como o único E suficiente salvador Louvado seja O nome do Senhor Jesus Zacarias 4 e 6 Vai nos dizer Que não é por força Nem por violência Mas pelo Espírito Santo De Deus Louvado seja O nome do Senhor Então nós estamos Aqui nesta manhã Não para te obrigar A aceitar a Cristo Porque o próprio Cristo Quando esteve aqui Nessa terra Ele não obrigou a ninguém Mas foi pelo amor Foi pelo Espírito Santo Louvado seja Deus Mas nós estamos aqui Nesta manhã Para te conscientizar Para trazer a palavra A palavra Porque só o Espírito Santo É quem convence O homem do pecado Da justiça E do juízo De Deus Louvado seja O nome do Senhor E nós sabemos Que nós estamos Aqui pregando Porque nós sabemos Que Cristo Um dia irá voltar Aqui na terra Ele veio aqui Morreu Ressuscitou Ao terceiro dia Nos deixou A promessa De que virá Nos buscar Primeiro Tessalonicenses Vai nos dizer O seguinte A respeito De Jesus Cristo Louvado seja O nome do Senhor Toda honra Toda glória Seja dada Ao nome Do nosso Deus Aleluia Jesus Louvado seja Deus Glória Jesus Aleluia Deus Diz assim A palavra Do Senhor Tessalonicenses 4 E o versículo 16 Porque o mesmo Senhor Descerá do céu Com a larida Com a voz de arcanjo E com a trombeta De Deus E os que morreram Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Depois nós Os que ficarmos Vivos Seremos arrebatados Juntamente com ele Nas nuvens A encontrar o Senhor Nos ares E assim Estaremos para sempre Com o Senhor Louvado seja Deus Então Tendo em vista Desta promessa Meu amado Como já falei Nós estamos vivendo No melhor período Que é o período Chamado graça Em que o Senhor Nos dá tudo de graça Inclusive a salvação Das nossas almas Louvado seja O nome do Senhor Mas nós sabemos Que um dia A porta da graça Ela vai se fechar E é por isso Que nós estamos Falando de Jesus Para você Aqui nesta manhã Mas a palavra Do Senhor Vai nos dizer Em 1 Timóteo 2 e 4 Que Cristo Que Deus Ele quer Que todo O homem Seja salvo É o desejo De Deus Que todo O homem Seja salvo Que nenhuma Alma se perca Louvado seja O nome Do Senhor E hoje É o dia Aceitável Louvado seja O nome Do Senhor Hoje é o dia Aceitável Aceitável Para cada Ser humano A palavra Do Senhor Vai nos dizer Que o dia De amanhã Ele não Nos pertence Mas unicamente A Deus Você não sabe O que pode acontecer Amanhã Hoje Hoje é o dia Aceitável Então que você Fique com essa Palavra nesta manhã Aceite a Cristo Como o único E suficiente Salvador Porque ele mesmo Disse em João 14,6 Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Então só Jesus É o caminho Ele é o caminho Que nós devemos seguir Que Deus te abençoe Nesta manhã E faça como um certo Homem que perguntou Ao apóstolo Paulo O que ele deveria Fazer para ser salvo Atos 16,30 Diz assim Que é necessário Que eu faça Para me salvar E ele disse Crê no Senhor Jesus Cristo E serás salvo Tu e a tua casa Louvado seja O nome do Senhor Então que nesta manhã Você possa crer De todo o coração No Senhor Jesus Crê de todo o teu coração E serás salvo Tu e a tua casa Que Deus te abençoe Que Deus te dê um dia Maravilhoso Na presença dele Cheio de bênçãos Da parte dele Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Que maravilha Louvado seja o nome Do Senhor Ouvimos uma boa palavra E a porta da graça Que um dia Que um dia serviu a Cristo Jesus Mas por algum motivo Se desviou dos seus caminhos O qual não importa O importante é que você Nesta manhã Arrependa-se de todos Os seus pecados E volte A servir a esse Deus Tão maravilhoso A esse Deus Tão poderoso Você pode vir até aqui Nós iremos orar por você Com muito prazer E muito mais alegre Ficará Deus lá no céu Juntamente com os seus anjos Porque a palavra de Deus Nos revela Que há Que há Grande alegria Festa nos céus Quando um pecador Se arrepende De seus pecados Então é necessário sim Que você Tome esta decisão Que você arrependa-se Dos seus pecados Para um dia garantir A sua morada Lá no céu de glória Um dia Não é você aceitar a Jesus Hoje E você dizer assim Ah, mas eu não quero morrer hoje Não é pra morrer hoje Hoje é pra viver Hoje você vai renascer Para a vida Mas a vida com Cristo Jesus Uma nova vida Uma nova criatura Uma nova pessoa Você ter essa oportunidade De transformação Porque Deus Ele é especialista Em transformar vidas Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Se não tem Nós queremos agradecer Em nome de Jesus A nossa querida irmã Bian Que humildemente aceitou O nosso convite Para estar conosco Nesta manhã Os guerreiros da cruz A irmã Berta A irmã Edmilson E todos vocês Especialmente você Que está nos ouvindo De perto Ou de longa distância Você que está nos assistindo Através das redes sociais Eu quero te fazer Um pedido Em nome de Jesus Compartilhe este trabalho Para que mais alma Seja alcançada E para que mais pessoas Venham se render Aos pés de Cristo Jesus Compartilhe Em nome de Jesus Nós te pedimos Vamos fazer uma oração Encerrando o trabalho Desta manhã Se for da vontade De Deus No próximo sábado A partir das 6 horas da manhã Queremos estar aqui Mais uma vez Para a honra e glória Do nosso Senhor Senhor e bendito E maravilhoso Deus Pai Muito obrigado Por mais um momento Por mais um culto Muito obrigado Senhor Por nos permitir De estarmos aqui Nesta manhã Pai Abençoa tua filha Irmã Bianca Ao qual tu trouxeste Até aqui Agora Senhor Leva ela de volta Em paz Guarda Livre de todos os males Protege Com teu poder Senhor E não deixa Que nada de mal Lhes aconteça Pai Abençoa a irmã Berta Irmão Edmilson E todos aqueles Que tem o desejo No coração De estar aqui Mas que não foi possível Abençoa De uma maneira especial Nos dá o restante De dia Senhor Na tua presença Abençoando Nos protegendo Nos livrando Dos acidentes Nos guardando De todos os males Como diz o teu servo Apóstolo Paulo Nos livra Senhor Das coisas visíveis E invisíveis também Abençoa Senhor Os feirante As pessoas Que estão vindo aqui Para comprar As pessoas Que estão aqui Para vender Dá-lhes uma feira Abençoada E que todos Possam alcançar O seu objetivo E voltar para casa Em paz Para os seus familiares Continua conosco Continua com todo O teu povo É o que nós Te pedimos E por fé Te agradecemos Em nome De Jesus Amém Amém Jesus E a paz Do Senhor Para todos Amém 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 Música A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Música 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 Agora me regozijo desde quando aceitei E na tempestade eu posso sustentar Música Música Música